Olá, gente linda! Eu me chamo Kenda Leão e nós estamos aqui em um vídeo sobre como puxar assunto com a garota no Instagram, parte 2. Estou trazendo mais sugestões para vocês que querem puxar assunto com aquela gatinha no Instagram, nas redes sociais também funciona. Então, se liga nessas sugestões e use a que mais se adequar ao seu perfil, a que você se sentir mais confortável para chamar a atenção e desenvolver uma conversa interessante com alguém que pessoalmente talvez você ficasse mais acanhada e envergonhada de falar com ela. Então, vamos lá! Se em algum momento vocês conversaram ao vivo, retome um assunto que vocês já conversaram, né? Se você conhece a moça na vida real, pense em um assunto que vocês já discutiram. Ela não vai estranhar a sua mensagem, já que teve contato com você antes. Nesse caso, fale algo que remeta às suas interações anteriores. Por exemplo, lembra que o Adalberto estava estranho nas aulas da semana passada? Ainda não entendi o que aconteceu com ele. A gente não terminou de falar sobre o Blade Runner. Não acredito que eu não sabia que ele era inspirado num livro. Você pode falar sobre um anime, que vocês já assistiram coisas que vocês têm em comum. E as redes sociais estão aí para você poder fazer essa pesquisa e descobrir o que interessa ou não a ela. Arrisque também com uma selfie. Se você acha que tem boas chances, arrisque enviar uma selfie bonitinha ou engraçada para ela. Tire a foto e pense em uma legenda legal. Mas não se exponha demais e nem passe dos limites. Veja exemplos de legenda. Você diria não para esse cara? Essa está boa para o feed? Pode ser bem sincera comigo. Peça para ela dar opinião sobre as suas fotos. Se estão legais, se estão boas, se devem ser postadas ou não. Uma outra ideia é dê uma cantada tosca nela. Qualquer pessoa com um bom senso de humor gosta desse tipo de coisa. É sério? Pense em algo que não seja sexual para não pesar a conversa. Se a moça curtir a sua investida, vocês podem começar um papo tranquilo e sem pressão. Vou dar algumas sugestões para você agora. Seu pai é pirata? Caramba, porque você é um tesouro, hein? Tem colher aí? Porque eu estou te dando a sopa. Doeu quando você sai do céu? Caramba, você é um anjo, hein? Uma outra ideia para você puxar a conversa no inbox do Instagram é passe o seu número a ela. Passe o seu número do WhatsApp para a moça. Faça isso se vocês já tiverem conversado antes. Ou se você não gosta de interagir pelo Instagram, essa tática é praticamente infalível. Desde que a moça não seja uma completa estranha, tá? Diga assim, curti você bastante. Vou te passar meu WhatsApp. Quem sabe lá não conversamos mais. Oi, a gente se conheceu no aniversário de Sara semana passada. Vou te passar meu WhatsApp se você quiser conversar mais um pouco. Por último, poste algo que você saiba que ela vai curtir e comentar. Use essa tática em último caso, já que esse é o jeito mais indireto de puxar assunto. Se você sabe algumas coisas da moça, os hobbies, o que ela faz da vida, que lugares gosta de frequentar, poste um story ligado a um desses interesses e veja se ela responde ou reage. Se sim, eis a sua deixa para desenrolar o papo. Por exemplo, se a moça é muito ligada à natureza, poste alguns stories enquanto você faz trilha. Se ela gosta de uma banda pouco conhecida em particular, poste algo dela, tá? Mas não envie um milhão de mensagens de uma vez, porque ela pode ficar assustada. Nunca envie fotos ousadas ou de conteúdo muito íntimo, sem conhecer a moça e sem a autorização dela. E eu garanto para você, parceiro, que você tem tudo para dar certo. Então, boa sorte. Seja feliz no amor. Seja feliz no amor.